Cores em Inglês Colors em Inglês Toda a sexta-feira um vídeo mágico Subscreve Disney Magic Toys Vermelho Red Verde Green Amarelo Yellow Azul Blue Preto Black Laranja Orange Cor de Rosa Pink Roxo Purple Castanho Brown Branco White Azul Claro Light Blue Azul Escuro Dark Blue Verde Verde Light Green Verde Escuro Dark Green Green Cisento Green Green Cisento Muito bem! Vamos repetir? Let's repeat! Vermelho Red Verde Green Amarelo Amarelo Yellow Azul Blue 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 Preto Black 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 Laranja Orange Orange Cor de Rosa Pink Rojo Purple Apple Castanho Brown Brown Branco White Azul Claro Light Blue Azul Escuro Dark Blue Verde Verde Light Green Verde Escuro Dark Green Cisento Grey Muito bem! Youtube Disney Magic Toys Subscreve Toda sexta-feira Um novo vídeo mágico Bye bye!